Música Eu te encontrei, não vou te deixar Jesus, ensina-me a te amar Eu quero me apaixonar por ti Eu quero me apaixonar por ti E só contigo ficar Só pra te olhar E me deixar ser conquistado por ti O que posso fazer se até a vontade de te amar vem de ti Converta-me, preciso voltar ao primeiro amor Eu quero me apaixonar por ti Eu quero me apaixonar por ti E só contigo ficar Só pra te olhar E me deixar ser conquistado por ti É com muita alegria que nós pedimos permissão para entrar na tua casa mais uma vez Somos aqui no programa Coisas da Vida Um programa que é feito de coração para o seu coração Saiba disso Todas as vezes que aqui nós nos encontramos Nós nos encontramos para que juntos Partilhando a vida Nós possamos encontrar respostas para as nossas dúvidas Soluções para os nossos problemas E isso, claro, sempre através da partilha E sempre através das perguntas Desde que iniciei esse programa eu tenho dito Eu acredito mais na força das perguntas Do que na força das respostas Até porque as respostas já estão herméticas Ou hermeticamente prontas Já definidas E se as pessoas ainda procuram É porque as respostas atuais não são satisfatórias Então a força das perguntas Essa força poderosa Pode nos mover a encontrar um caminho E aí a gente junto pode trilhar uma estrada É o objetivo desse programa Suscitar perguntas Perguntas que talvez não foram feitas ainda para você Perguntas que talvez não tenham sido levantadas Para que uma vez levantadas essas perguntas Nós possamos encontrar O nosso caminho e estabelecer um rumo onde nós queremos chegar Eu gosto muito daquela poesia brasileira Que diz assim Para quem não sabe para onde está indo Qualquer caminho é caminho É verdade? Quem está empacando a vida Empatando a vida Não é capacidade de fazer escolhas Porque a escolha faz com que a gente perca Quando a gente escolhe Não é verdade? A escolha, toda escolha implica perda Para quem está empatando a vida Para quem está andando em círculo Num bobódromo da vida Qualquer caminho é caminho E como é que se faz o caminho? O caminho não é uma coisa pronta O caminho não é uma coisa que cai pronta do céu O caminho se faz caminhando Quando a gente passa por regiões rurais Bucólicas A gente vê aqueles trilhos feitos Que significa que de tantas pessoas andarem por ali Ali não nasce mais mato O mato foi pisado E as pessoas sabem que ali é um caminho Mas por quê? Teve gente corajosa que traçou um caminho Que não foi traçado por ninguém antes Gente que teve a audácia de fazer um caminho De inventar um caminho O caminho se faz caminhando E saber para onde se está indo Isso é Estabelecer uma meta Deixar muito claro O que é que você quer da vida Para você mesmo E para Deus é muito importante É elementar É muito necessário Dizer, olha Eu quero chegar aqui Aí já existe uma trilha Uma pista para se seguir O programa Coisas da Vida Que é fazer com que nós juntos Consigamos determinar Onde nós estamos Mas mais do que onde nós estamos Onde é que nós queremos chegar E esse programa de hoje Você sabe que todo programa Tem um tema, né? E a gente procura escolher temas Muito universais Que possam fazer com que As pessoas Dos mais variados credos E das mais variadas filosofias Se interessem pelo programa Esse é o grande objetivo nosso Falando de vida Uma vez que todos vivem Falar de vida É uma coisa que compete A todos Que interessa a todos Por isso que O público desse programa É um público muito diversificado Porque os temas Que nós escolhemos aqui Sempre são temas Que tem a ver com a vida E viver vive o ateu Viver vive o crente Viver vive o não crente Viver vive aquele Que não está nem aí Todos vivemos Então são temas Que dizem respeito A todos nós Eu recebo cartas E-mails E menções De muitas pessoas Que veem o programa Coisas da Vida Ou pela internet Ou pela TV E essas pessoas Graças a Deus Se sentem identificadas Com o programa E de todas As que eu já recebi Fantásticas Eu recebi esses dias Um comunicado Pela fanpage Do Facebook Que é Padre Wagner Ruivo No Facebook Uma pessoa diz assim Meu nome é X E eu me considero ateu Mas eu me identifico Com o seu programa E eu respondi Assim que possível Esse jovem Esse rapaz Dizendo que bom Que você se identifica Com o programa Porque esse programa Não quer trazer pessoas Para a igreja Para a minha igreja Não é um programa De proselitismo Um programa que Quero estabelecer Um espaço Para partilhar Para partilhar Partilhar vida Partilhar coisas Partilhar O que você já alcançou Até hoje E por que não Partilhar aquilo Que também não deu certo Isso também é partilha E quando eu partilho Com você Aquilo que na minha vida Não deu certo Eu já estou te mostrando Que esse caminho Esse trilho Não leva a nada Leva a um abismo Isso também é Uma partilha positiva Nós aprendemos Até porque a mídia Coroa os que chegam No pódium De primeiro lugar Nós aprendemos A dar valor Só para quem chegou No primeiro lugar Segundo, terceiro E quem foi E quem aguentou A corrida da São Silvestre Até o final Não é valorizada Mas só pelo fato De ter aguentado Até o final Já valeu a pena Né Pelos erros Que cometeu E que agora Não vai cometer mais E que vai ensinar Seus netos A não cometê-los Já valeu a pena Então a gente vai percebendo Que A partilhar Também aquilo Que não deu certo Na nossa vida Também é uma forma De fazer com que A pessoa Com que o seu interlocutor Aquele que te ouve Cresça também A vida é como se fosse A corrida da São Silvestre Não é tão importante Chegar em primeiro Em segundo O importante É não desistir De chegar Se você conseguir Completar a corrida Parabéns Já és um vencedor Né Então não é só Partilhar nesse programa Aquilo que está dando certo Mas também aquilo Que às vezes Fica truncado E aí então No seu GC Você pode acompanhar O nome do nosso programa De hoje Que é As lições Do lápis Vamos falar sobre isso Hoje Até passei aqui antes Numa livraria Para trazer Esses dois materiais Importantes Para o nosso programa De hoje Vai ser como uma experiência Científica Que nós vamos fazer hoje Então Não sai daí Tá Então a primeira coisa Pra gente entrar Dentro da história Aqui Diz que uma avó Estava escrevendo Alguma coisa Uma carta Um texto E o netinho Estava do lado Criança que ainda não sabia escrever Com os dois cotovelinhos Apoiados na mesa Olhando a avó Até que ela não aguentou Vó O que a senhora está fazendo Ela disse A vovó está Escrevendo uma carta Ah Mas eu ainda não sei escrever Ela disse assim Olha Você também vai aprender A escrever como a vovó Mas hoje a avó Está escrevendo Perto de você Não é tanto Pelas palavras Que a avó Está escrevendo Até porque A carta A avó Vai refazer A avó Não está dando Muita bola Para a carta Hoje A avó Hoje está Muito preocupada Porque ela quer Que o neto Dela seja Como esse lápis Que a vovó Segura na mão E a criança Que estava Quase na idade escolar Você perguntou Mas como assim Vó A senhora Quer que eu seja Como um lápis É isso Eu entendi bem Um lápis E a avó Falou assim Eu gostaria muito Que você Fosse como esse lápis Que a avó segura E escreve essa carta E o menino Ficou assim Boiando Ela falou assim Sabe por que filho É assim O lápis nos ensina Cinco Ou melhor Cinco não Seis Que o padre Wagner Acrescentou uma cesta São cinco no original Mas o padre Wagner Acrescentou uma cesta O lápis nos ensina Seis lições Muito importantes A primeira É que você pode fazer Grandes coisas Na sua vida Sabe aquele shopping center Que você vai E você vai no cinema E agora é chique Você escolhe a poltrona Pela telinha Assim Tudo chique Aquele cinema Antes de ser cinema Foi projeto na cabeça De alguém E antes de ser um cinema Tão agradável e gostoso Para levar a família Namorado O pai A mãe E os seus amigos Aquele cinema Foi Desenhado E algumas vezes Apagado Pelo lápis Coisas grandes Nascem com o lápis Coisas fantásticas Os desenhos Que a gente curte Que a criançada curte Bem 10 Yugiô E tantos outros Antes de serem desenhos Passam pelo lápis O lápis é como Um meio através do qual Grandes coisas Podem acontecer Casas Mobílias Móveis de secretaria Móveis de consultórios Importantes E até estúdios de TVs Como o Projac Antes de serem estúdios São lápis São desenhados pelo lápis Mas apesar do lápis Poder fazer grandes coisas O lápis só faz grandes coisas Nunca por si Apenas se tem uma mão De alguém muito maior Segurando e lhe dando estabilidade Você só consegue fazer Grandes coisas na sua vida Passar no vestibular Conseguir a profissão Dos seus sonhos Fazer com que aquele Seu projeto aconteça E valha a pena E até receber os aplausos Dos outros Porque você teve gente Por detrás Que te dava Sustentáculo Sem sustento Sem uma mão firme Que não trema Segurando um lápis Por mais bonito Que ele seja Ou de marca Eu não sei qual é a marca desse Ah, agora sei Ele não pode fazer muitas coisas E aqui nós aprendemos Minha gente Aquela frase De que por detrás De um grande homem Há sempre uma grande mulher É muito verdade Ele diz assim Mas pra mim não é verdade Esse negócio Que por detrás De um grande homem Há sempre uma grande mulher Não sou casado Ou você teve uma mãe Que já mostra Ou uma mulher Que te criou Pode ter sido sua avó Essa avó Foi muitas vezes Essa mãe A mão firme Que segurou um lápis Chamado filho Pra que o lápis Não tremesse E pudesse ser capaz De aprender Suas primeiras lições Fazer seus primeiros desenhos E conquistar Os primeiros sonhos De sua vida Tornando-os realidade Mas Esse programa Embora ele não seja Um programa Que tenta trazer pessoas Para uma igreja X ou Y Que não é o nosso objetivo Mas ele é um programa Que acredita em Deus Sem uma mão gigante Segurando você Quando você tem medo Diante de uma má notícia Diante do medo De você não dar conta Daquilo que você tem que fazer Nessa fase da tua vida Quantas pessoas Por exemplo Jovens Estão começando agora A carreira de dentista E tem medo De atender o primeiro paciente Médicos Medo de falhar no exame Jovens Medo de estar No curso errado Na faculdade errada Se você não tem o sentimento De que uma mão gigante Te segura Te dando estabilidade Por detrás E essa mãozona gigante É a mão de Deus Você não consegue Fazer muita coisa Na sua vida Porque você está só E ninguém vai muito longe Sozinho na vida Sem a consciência De que tem alguém Que me dá estabilidade Então eu peço desculpa Se alguém assiste esse programa E diz que não acredita em Deus Mas eu lamento Lamento realmente Porque Sem uma mão gigante Que me dá um sentimento De segurança Eu sou órfão Neste mundo Mesmo tendo um pai Ou uma mãe Aquele que não acredita Que tem uma mão Que lhe dá estabilidade Na vida É um lápis Que por si Fica deitado em cima da mesa E não é capaz de fazer Nada muito grande Então A primeira lição O lápis faz grandes coisas Se tem uma mão forte Que não seja trêmula Lhe segurando Lhe dando estabilidade A segunda lição Muito importante Que o lápis nos ensina É que por melhor Que seja o lápis Por melhor que seja A marca dele Em algum momento Do desenho E da lição O lápis Vai cair Você se lembra Quando você estava na escola Fazendo sua lição E tinha tempo Para entregar A professora falava Olha tem que entregar Daqui cinco minutos Bem na hora Que ela falava isso O lápis caía E o que acontece Geralmente com o lápis Quando cai Quebra a ponta Aí eu me lembro Não sei se com você era assim Mas eu imagino que sim Nós pegávamos o lápis Iamos num lixinho Que ficava ao lado da porta Pegava o apontador E começava a apontar E naquele tempo Que você estava apontando Super rápido Porque os seus amiguinhos Já estavam entregando o trabalho E você ainda não Dava um desespero As vezes na metade Da lição da vida Nós também caímos Quebramos nossas pontas Quebramos nossos sonhos Quebramos nosso coração E é preciso parar Sem parar A lição não vai continuar Como é importante De vez em quando Com o coração quebrado Parar Parar para descansar Parar para dar um tempo E para compreender Que quedas São inevitáveis Por mais cuidado Que você tenha Em algum momento Da tua vida Você vai cair Como o lápis cai E vai quebrar a ponta Nunca se condene Pelas quedas Tem pessoas que se condenam A vida inteira Porque na metade Da lição De um importante projeto O lápis caiu da mão Você caiu Caiu em pedaços Caiu em frangalhos Caiu em cacos Pare um pouco Compreenda que Cair todos caem Mas são nobres Aqueles que se deixam Levantar por Deus Esse sim Como diz aquela canção Quando você cair Levanta Sacode a poeira E dá a volta por cima Você pode ficar A vida inteira No chão Se lamentando Eu caí Eu caí Eu caí Ou você pode Opa, caí Passa, tira um pó Meu filho Sobe, levanta E volta para a sua carteira Para continuar a lição Que você ainda tem que entregar Não para a professora Mas para Deus Que vai nos pedir conta Da vida O talento que ele nos deu Então a segunda lição Quedas são inevitáveis Todos nós vamos cair Em algum momento da vida Quando cair Olha se ninguém viu E levanta E se alguém viu fazer o que? Fala Você também vai cair algum dia Tá tirando o sarro de mim? Você também vai cair Todos nós caímos E quebramos nossa ponta E a terceira lição Do lápis É interessantíssima O lápis Quando cai Precisa ser Apontado E apontar Dói Porque você tem que tirar A casca dele Para que o grafite Que é a parte interna Possa voltar a aparecer E para que o desenho da vida Não pare Porque afinal de contas O desenho da vida Não pode parar Seus sonhos não podem parar Seus projetos Não podem parar O seu futuro Não pode esperar É hoje que se faz O futuro caminheiro É caminhando Que se faz o caminho E a gente tem que continuar Algumas vezes Nós passaremos Por apontamentos divinos Em nossa vida Deus estará nos podando Deus estará nos corrigindo Tirando os nossos excessos Porque se não tirar Os excessos do lápis O grafite Que é a parte que está dentro Não aparece A parte essencial do lápis Que é o grafite Só aparece Justamente porque O excesso foi tirado Mas na base do corte Na base da navalha Me lembro daquela música clássica Na Tonico Tinoco Que dizia A tua saudade corta Que nem aço de navalha O coração fica aflito Bate uma outra faia Essas músicas raízes Que revelam grandes verdades De vez em quando O coração é navalhado O coração é cortado Por alguém que não soube Nos dar amor Por alguém que não soube Nos dar afeto Por alguém que No momento em que Nós mais precisávamos Nos deixou Nos chutou Nos mandou embora Por alguém que Nos mandou embora Por justa causa Ou sem justa causa Por alguém que disse Que nos estenderia a mão E nos deixou a deriva São os apontadores da vida Os apontamentos divinos E é interessante Porque a palavra apontar Evoca um outro verbo Da língua portuguesa Que é o desapontar Quem já não ficou desapontado Minha gente? Eu já Desapontado com pessoas Desapontado com amigos Desapontado com patrão Com chefe Com líder Viver 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 também é desapontar-se Mas nem por isso Ficar se fazendo A vida inteira de vítima Ah, fulano me desapontou E sou decepcionado Nós podemos dizer que O apontamento O apontar O desapontar E o decepcionar São sinônimos Não se faça de vítima Porque alguém te decepcionou Saiba que é próprio Das pessoas nos desapontar Mas se Deus permitiu Alguma dor Em algum momento De nossa vida É porque As dores farão De ti Alguém melhor As dores nos plasmam Nos moldam E através da dor Que Deus nos educa As dores Na concepção Na concepção cristã As dores Na concepção divina Fazem de nós Alguém melhor Alguém mais humano Porque quem não doeu E não sangrou Quem não doeu E não sangrou Tende a ser menos humano Pessoas que passaram Por privações Pessoas que passaram Fome Que passaram dificuldades Tendem a ser mais caridosas Porque já sentiram Na pele o que é a dor Já sentiram na pele O que é ser Apontadas pela vida E aí é bonito Porque a dor faz Desapontar em nós A parte interna do lápis Em outras palavras A dor faz Com perdão da redundância Na língua portuguesa Mas só pra você entender A dor faz Sair pra fora O que? O nosso lado é escondido É na dor que o ser humano Tira as máscaras É na dor que o apontador Mostra realmente Quem somos nós por dentro A dor mostra Quem é o homem A dor revela o homem No momento de dor Você sabe Aquele cara fortão Que se fazia de machão O tempo todo É uma criança assim Que tem medo do escuro E vontade de chorar E aqui é importante Nos desapontamentos Da vida Não tenha vergonha De chorar Alguém perguntou Esses dias pra mim Padre, posso chorar? Eu falei Está autorizado Jesus Cristo O maior homem do mundo Chorou Ele nos deu A autorização Até porque Chorar lava a alma É o melhor produto De limpeza que existe Lava a alma De dentro Para fora Então se você está desapontado Se você está desapontada Parabéns Está vivendo Está viva Está vivo Faz parte Mas não faça Do seu desapontamento Uma desculpa Para desistir da vida Porque a vida continua E é muito mais bela Invista em outras coisas Você viu que aí não dá certo Então investe Em outras coisas A quarta lição É muito interessante O lápis precisa De uma grande amiga Sem esta amiga O lápis não consegue Fazer muita coisa Sem grandes amigos Nós também não conseguimos Fazer muita coisa Por isso eu gosto muito De uma frase De um teólogo De um padre Que diz assim Ninguém vai achar A porta do céu Sozinho Ninguém O lápis precisa Sempre andar De mãos dadas Com a borracha Por quê? Porque em algum momento Da vida O lápis vai enfiar Os pés pelas mãos Em algum momento Da vida O lápis vai cometer Erros E precisa de uma amiga Que mostre Olha Isso que você fez Ou isso que você está fazendo Não está muito legal E eu estou preocupada Com você Tenho percebido Que você está se drogando Tenho percebido Que você Graças a Deus Passou em uma excelente faculdade Mas Começou a fumar Começou a deixar de lado As pessoas mais importantes Para você Você não tem dado atenção Para a sua família Não tem dado atenção Para a sua mãe Será que não é melhor Apagar? Todas as vezes Em que nós Cometimos um erro Na escola Nós Apagávamos Os nossos erros A gente aprende Que o lápis Precisa ser humilde Reconhecer Que por melhor Que ele seja Por mais eficiente Que ele seja É inevitável Também cometer Erros de percurso Erros de desenho Erros de grafia Coisas não desejadas Quem é que de nós Já não cometeu na vida Coisas que não queria? Minha gente Todo mundo Eu não queria ter sido grosso Eu não queria ter sido grosseiro Eu não queria ter pedido a paciência Eu não queria ter te tratado Daquela forma Eu não queria Ter ficado em casa Quem sabe descansando Ou dormindo Num dia que um compromisso Era muito importante Mas eu não tive forças Para ir naquele compromisso Eu não queria Lá dentro de mim Eu não queria Mas foi mais forte do que eu Mas não é porque eu cometi um erro Que eu vou continuar Nesse erro a vida inteira Nós precisamos de Deus E de nossos amigos Que falam Opa, tudo bem Vamos consertar Vamos apagar O que tem de pessoas Que se condenam Minha gente Porque cometeram erros E ficam a vida inteira Cometendo Por exemplo A pessoa fala assim Ai padre Eu cometi um aborto Estou arrependido Já pedi perdão para Deus Se é católica Você confessou com o padre Mas eu ainda não me sinto perdoada Por que você não se sente perdoado Justamente porque você acha Que Deus não concede perdão Que Deus é como ser humano E Deus não é como ser humano Deus é misericórdia Mas para que nós possamos Fazer a experiência De um Deus misericordioso Nós precisamos também Ter misericórdia Usar de misericórdia Para conosco Ter mais compreensão Para conosco Eu erro Eu falho Bem vindo ao mundo real Ser humano De carne e osso Músculo Pele e flor Como dizia outra música brasileira Sou eu Um ser humano De músculo Pele, carne, osso e flor E a flor tem essa dimensão Da suavidade A dimensão do romantismo Que todo homem e mulher Carrega dentro de si Mas aí é preciso ter humildade Opa, desculpa Eu errei Foi mal Pisei na bola Não sei qual é a frase Que você usa Quando você quer pedir perdão Foi mal Errei Pisei na bola Não sei qual Mas o lápis Precisa ter a humildade De deixar a borracha Entrar em ação Por isso que inventaram O lápis que já vem Com a borracha em cima Querendo significar Se eu não prever Que de vez em quando Eu vou errar E vou precisar Eu não vou muito longe Da minha vida Tenha humildade De deixar que pessoas Que te amam Apaguem alguns erros seus Porque o amigo Fala na nossa cara Quando nós não estamos bem Mas não é para nos humilhar É para nos fazer Crescer Quinta lição do lápis O mais importante Do lápis Não é a parte de fora Aqui por exemplo Tem o código de barras Tem o site Onde você pode encontrar A marca Tem a cor Tem lápis São mais coloridos Outros tem até Aquele negócio De você pegar aqui Para não escorregar Mais metidos Tem lápis mais metidos Lápis mais humildes Pessoas mais metidas Pessoas mais humildes Mas o mais importante De um lápis É justamente A parte interna A qual nós vamos O nome de Grafite Um lápis Pode ser Chiquetoso Mas se não tiver A parte interna O grafite Ele não é capaz De fazer nada O mais importante De um homem E uma mulher Não está na roupa De marca que usa No tênis Você que é jovem Fica desesperado Que sua mãe não compra O tênis de marca O boneco que você quer Da Oakley Será da Oakley O que importa Que está dentro de você Como eu gosto de brincar Não são os camaros Amarelos da vida Mas quem está Dentro do camaro Não é? Não é aquilo Que você compra Não é aquilo Que você tem Não é aquilo Que você veste Não é a cor Do seu cabelo Tem lápis amarelo Tem lápis verde Tem lápis azul Tem pessoas negras Mamelucas Pessoas brancas Pessoas da pele vermelha E tantas e tantas cores Que Deus permitiu Que nós tivéssemos Mas o mais importante É a alma Então você veja A parte da madeira Do lápis É o corpo O grafite É a alma O que vai ficar E o que faz você desenhar O que faz você fazer Seus projetos acontecerem É o grafite É o grafite É a alma Vivemos num mundo Onde as pessoas Estão cuidando Tanto do corpo Nas academias Essa parte de fora Mas não dão O mínimo valor Para a alma Que é a parte de dentro Você malha seu corpo Na academia Mas não malha sua alma Na igreja Precisa rever seus conceitos Última coisa Sexta e última lição Que eu falei Que essa é minha Por melhor que o lápis seja O lápis Sempre deixa Uma marca Lembra quando você apaga Fica em relevo ali Você vira o caderno Do outro lado Você olha Que ficou em relevo Lápis Que é lápis Sempre deixa Uma Marca Você sempre vai deixar Marca na vida Das pessoas Há pessoas Que te humilharam Que terminaram O namoro com você Sem uma mínima satisfação Te deixaram na lama Te deixaram Uma marca Tão dolorida Mas também Há pessoas Que morreram Pessoas que mudaram E que fizeram de você Uma pessoa fantástica Uma pessoa melhor Porque resgataram em você Aquilo que de mais belo Você tinha São pessoas Que deixaram traços E marcas Maravilhosas Das quais E dos quais Nós nunca mais Queremos Nos desvencilhar Nos livrar Se é impossível Ser lápis E passar pela vida Sem deixar marcas Deixe marcas Mas deixe marcas Na vida das pessoas Que valham a pena A escolha É tua Que tipo de marca Você está deixando Na vida dos outros Espero que marcas boas Eu agradeço imensamente A sua audiência A sua participação Nesse programa Espero que tenha Podido te ajudar E nós nos vemos No próximo programa Fazendo acontecer Coisas da vida Até o próximo programa Se Deus quiser Música Música